E no vídeo de hoje, galera, eu trago pra vocês um produto lançamento, que se você ficar até o final desse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai querer ter um desse na sua casa. E eu tô falando aqui, meus amigos, é do novíssimo Echo Show 8 de terceira geração, que acabou de chegar aí no Brasil através da Amazon, que é um dispositivo mais avançado de casa inteligente. Aqui você já deve conhecer, certamente, a linha mais barata, que é a linha da Eco Pop, Eco Dot e Eco Spot. Aqui você já entra, começa a entrar no custo-benefício da parte de automação residencial. Mas aqui, meus amigos, aqui você rompe barreira das limitações e você tem muitas funções que eu tenho certeza que você nem sabia, nem sonhava que a Echo Show fazia tanta coisa quanto eu vou mostrar pra você aqui nesse vídeo. Então, quer descobrir tudo e saber se realmente tá valendo a pena pra você a nova Echo Show 8 de terceira geração? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou contar tudo pra vocês logo depois da nossa vinheta. E fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Marcos Tech. Marcos falando com vocês. E hoje vamos falar sobre esse lançamento aqui, a Echo Show 8 de terceira geração, que na verdade já havia sido lançada nos Estados Unidos, no mercado global, ainda não tinha chegado no Brasil, mas a Amazon disponibilizou aí nessa semana, já tá disponível pra você comprar. Então eu vou trazer aqui pra você todas as especificações e funções. E na verdade eu vou mostrar aqui 10 funções que esse dispositivo tem, que eu tenho certeza que alguns deles você nem sabia que dava pra fazer pra você entender se realmente uma Echo Show 8 é o dispositivo ideal aí pra você. Então vamos lá, galera. Vamos primeiro começar falando um pouquinho sobre o que a gente teve de evolução, de mudança aqui nesse dispositivo, aqui frente ao modelo anterior de segunda geração. Como vocês puderam ver já aqui em cima da mesa, aqui já tem uma mudança no design, tá? Aqui vocês estão vendo, é como se fosse só a moldura. Você não vê aquela lateral que praticamente acompanhava aqui a Echo Show 8 de segunda geração. Ela era mais quadrada, essa daqui tá mais boleada. Então a gente precisa virar um pouco mais, ó. E até aqui você ainda não enxergou a caixa de som que tem aqui atrás. Eu vou virar um pouco mais. Ainda não. E agora sim você começou a ver, tá vendo? Agora você começou a ver um pouquinho a parte de trás dela. Do outro lado a mesma coisa, ó. Então é como se ela fosse mais só a moldura até que você venha mais pra lateral pra poder enxergar. Então ele tem esse design que na minha visão ficou melhor, ficou mais bonito. Ele deixa um design mais moderno, ó. Ele é mais arredondado e ele meio que retraiu pra ficar mais atrás da borda que fica aqui agora. Então eu acho que isso aqui dá um design mais premium pro dispositivo. Outra coisa da mudança de design é aqui na frente, tenta tirar aqui o softbox, que a câmera agora, a câmera que fica aqui na frente, ó. Que a gente tem como fechal de ligar a câmera pra privacidade, abrir a câmera. Ela fica agora centralizada muito melhor do que a que ficava aqui no cantinho. Porque quando você tava aí numa chamada de vídeo, acabava que nunca parecia que você tava olhando pra pessoa. Porque você tava olhando pra tela no meio e a câmera ficava pra cá. Era meio como se tivesse meio vejo, entendeu? Não ficava encarando a pessoa. E aqui é muito mais bem posicionada e muito mais bem pensada ela tendo aqui no meio. Outra coisa é que agora a gente tem o áudio espacial também aqui. Então deu uma melhorada no som. O som já era muito bom da Echo Show 8. Aqui são dois alto-falantes, dois drives de duas polegadas nas laterais. E um radiador passivo aqui em cima. Então ele tem um som muito bom, gente. Muito bom mesmo. Dispensa o uso de caixa de som aí no ambiente fechado. 30, 40, até 50 metros quadrados aí. Com certeza isso daqui já vai te atender perfeitamente. Tanto em potência quanto em qualidade sonora. Tem como você equalizar também o som. Bota mais grave caso você goste. Então o som dele tá muito bom. E agora com o áudio espacial melhorou ainda mais o som que já era bom na Echo Show de segunda geração. E outra coisa é o processador que antes na segunda geração tinha um MediaTek. E agora eles pegaram um processador próprio da Amazon que promete entregar uma velocidade, uma responsividade tanto nos comandos por voz quanto também na navegação aqui do dispositivo. Então dito isso, é sim uma evolução. É um dispositivo melhor. Não é algo que já tem uma segunda geração, vale a pena eu migrar? Eu acho que não porque são pequenas melhorias. Agora se você não tem nenhuma, eu iria logo na terceira geração porque ela já tá mais moderna e vai ter uma durabilidade muito maior. Dito isso, passando as diferenças que a gente tem de uma versão pra outra, eu vou entregar pra vocês aquilo que eu acabei de falar no início do vídeo. São 10 funções espetaculares nesse dispositivo. Ele é como se fosse um transformer, galera. É como se você juntasse vários dispositivos em um só. Um tablet, um celular, um celular talvez, as próprias Echo Pops, Echo Dot também estão aqui embutidas, caixa de som, câmera de segurança, baile eletrônico, enfim, tem muita coisa. Eu vou começar a mostrar pra vocês a partir de agora. E aqui na primeira função vem algo bem básico, mas que faz diferença que a gente não tem, por exemplo, nem na Echo Pop e nem na Echo Dot, só na Echo Spot, que é o seu relógio digital. Dependendo da imagem, ele faz aqui um reposicionamento pra colocar ele um pouco maior ou um pouco menor, mas ele vai ficar o tempo todo aqui rodando, trocando de imagem e trazendo pra você o relógio com o clima, com a data, dia, dia da semana, dia do mês, o mês. Então isso daqui é legal porque, pelo menos eu, gosto bastante de ter ali um relógio sempre olhando perto. Então o relógio digital, geralmente as pessoas compram só o relógio digital pra enfeitar, e aqui a gente já tem isso disponível. E aí você vai utilizando ele aqui, e o que é interessante é que quando você entra no modo noturno, ou seja, quando ele detecta automaticamente, você tem como configurar isso, o modo noturno, ou seja, baixa iluminação, ele imediatamente desliga toda a tela e deixa só esse reloginho aqui aparecendo pra você com uma iluminação bem, bem fraquinha, que não influencia no seu ambiente, vai continuar mantendo o ambiente bem escuro, mas vai ter aquela iluminação, aquele horário ainda aparecendo o tempo todo. Então eu acho isso bem interessante. Já é a primeira função básica, mas é uma função bacana de se ter. Já a segunda, galera, já é aqui, mais ou menos vocês já estão vendo, na verdade, as minhas fotos estão passando o tempo todo aqui, eu e a Juliana aqui. Isso é muito bacana pra você ter no seu ambiente de trabalho, pra você colocar as fotos da família, dos filhos, dos irmãos, enfim, pra você ficar, ele fica o tempo todo aqui mudando, você pode configurar, colocar aí dezenas de fotos diretamente pelo aplicativo Amazon Fotos, carrega tudo lá, passa pra cá, pronto, acabou. Você vai ficar o tempo todo aí mudando as suas fotos com porta-retrato digital nessa tela de 8 polegadas, com uma resolução HD aí. Então já tem uma resolução muito boa, como é uma tela pequena, não tem necessidade de ser uma resolução maior do que isso, já é uma ótima resolução. E geralmente, se você for parar pra pensar, vamos começar a somar pra vocês verem quanto custa um relógio digital. Eu particularmente não sei, mas eu sei que um porta-retrato digital na faixa de 7 polegadas, mais ou menos, no Brasil é algo entre 300 e 400 reais, mais ou menos você vai encontrar nos marketplaces aí, Mercado Livre, Amazon, é mais ou menos isso. Então vai somando aí tudo que a gente tem e vai somando a faixa de preço. Então porta-retrato, outra função bacana que tem aqui. Agora o negócio vai começar a ficar interessante demais. Vamos começar falando sobre câmera de segurança, meus amigos, porque aqui a gente tem sim, você vai dentro do aplicativo da Alexa, você vai abrir o aplicativo da Alexa, aqui a Echo Show já está aqui configurada, com certeza, aqui na minha conta, e eu vou procurar aqui pelos dispositivos, vou procurar aqui a minha Echo Show. Quando eu chego aqui na Echo Show, tem a opção aqui de câmera, galera. Tá vendo aqui o câmera? Tem câmera e tem drop-in, mas eu vou mostrar primeiro aqui essa opção de câmera. Vou abrir aqui a câmera e vocês vão ver que ele já vai mostrar pra mim. Já está saindo até a voz aqui. Vou ampliar. Vou botar aqui em tela. Aqui em tela cheia. E aqui, vou virar aqui, ó. Vou virar pra mim. E aí eu tenho como monitorar a minha casa. Eu estou aqui, vou te afastar um pouquinho. Vou ficar monitorando a minha casa de onde eu estiver. Basta eu estar aqui com o aplicativo da Alexa aberto e eu consigo ver, não só ver, como eu consigo ouvir também. Eu consigo ouvir o que está passando. Eu vou ativar aqui o áudio. Deixa eu só colocar aqui. Agora eu vou falar. Deixa eu aumentar o som aqui do meu... Vai dar interferência, mas só pra vocês verem. Oi, oi. Então eu consigo ouvir também. Deixa eu tirar aqui o som. Eu consigo ouvir o ambiente e consigo também falar com o ambiente. Eu consigo falar com a Echo Show. Então aqui é como se fosse uma câmera de segurança. Você deixa lá na sua casa em algum ponto estratégico. Onde você estiver, você consegue ver, ouvir e falar também com a casa. Deixa eu pegar aqui. Vou ativar meu microfone. Oi, oi. Aí já saiu aqui. Está dando interferência porque eu estou muito perto aqui. Então acaba que dá essa interferência. Mas normalmente não tem isso. Então você tem aí também com você uma câmera de segurança. Deixa eu tirar aqui. É importante lembrar, tá, galera? Toda vez que você ativa a câmera pra ver, pra acompanhar, aparece essa mensagem aqui na tela que um membro da família está vendo a sua câmera. Isso daqui é privacidade, tá? Pra você de repente não estar espionando a pessoa e sei lá saber. Então não apita nada, não faz nada, mas fica essa tarja aqui em cima mostrando que tem uma pessoa vendo a câmera. À medida que você sai daqui, você saiu, vai sumir. Pronto. Aí diz que parou de ser visto aqui. Lembrando que também você tem como desativar. Se você viu a mensagem lá, viu que alguém está te vendo e tu não quiser, tu vem aqui e aperta pra parar e também pode fechar a câmera aqui e aí ninguém mais vai te ver. Mas enfim, isso daqui é uma opção legal pra você vigiar a sua casa, ver como é que está seu filho. Pra quem é pai e mãe de pet, quer ir falar com pet no decorrer do dia, de repente viajou, passou um dia fora, quer manter o pet mais tranquilo, também tem essa possibilidade aqui. E lembrando que também dá pra ser uma adaptação, entre aspas, de uma babá eletrônica, por exemplo. Você tem como usar ela com babá eletrônica. Deixa aí no seu quarto, lá no quarto da criança, a Eco Show, e fica com o celular lá na sala, no seu escritório de trabalho, alguma coisa do tipo. Você tem como ficar vendo tudo e ouvindo tudo também de onde você estiver aí na sua casa ou fora da sua casa, bastando ter a conexão com a internet. Só um detalhe importante, tá aí, galera? Que se você for utilizar com babá eletrônica, o quarto precisa ter uma fonte de iluminação, um ponto de luz, um abajur, alguma coisa, porque ele não tem visão noturna. Então, apesar dele ter uma câmera de 13 megapixels, que tem uma imagem muito boa, ele não tem visão noturna, então você vai precisar ter uma iluminação aí, um abajurzinho, pra poder visualizar legal, que se não vai ficar tudo escuro e ele não vai conseguir enxergar. E agora vamos aqui pra mais uma função, que é o hub inteligente aqui, que ele tem tanto via Wi-Fi como Zigbee. Pra quem não sabe a diferença, o Wi-Fi vai depender da internet da sua casa e o Zigbee não. Ele é uma conexão sem fio, feita aqui entre os dispositivos, que não usa a internet. Então, se porventura falhar a internet aí da sua casa, da sua empresa, ele vai continuar funcionando caso os seus dispositivos sejam compatíveis com o Zigbee também. Então, se você fizer uma conexão ao Zigbee, é mais rápida e também não depende de internet e ele tem esse hub inteligente que você consegue controlar tanto por voz, dar o comando por voz pra ativar e desativar tudo aqui, ou diretamente pelo comando que a gente tem aqui, o painel de controle que eu vou mostrar pra vocês agora. Mas antes de eu mostrar pra vocês, eu queria mostrar que tem um sensor aqui bem legal aqui nele, que vocês podem ver que não tá aparecendo nada aqui no canto superior direito. os ícones de acesso não aparece nada aqui. Por quê? Porque ele tá identificando que ninguém tá olhando pra ele, tá querendo mexer com ele. Então, ele tá ali poupando, tá economizando pra deixar uma tela mais limpa, ficar melhor aí como decoração. Agora, presta atenção o que vai acontecer quando eu botar o meu rosto na frente aqui da Echo Show. Ele vai identificar que alguém chegou, ó, e os ícones apareceram diretamente aqui. Eu vou me afastar agora aqui, ele vai ver que eu fui embora e o ícone some, ó. Toda vez que eu vier pra frente, vou voltar aqui, ele já me viu, sair, ele recolhe, porque ele fala assim, deixa eu limpar essa tela aqui pra ficar mais bonito. Então, bem legal aqui um sensor pra vocês verem toda a tecnologia que tem aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui o hub que a gente tem. A gente puxa aqui na Casa Inteligente, tem que vir pra frente, na verdade. Vai aparecer aqui os ícones que eu já coloquei aqui na frente. Vou clicar aqui no ícone Casa Inteligente e ele vai abrir esse painel pra mim aqui. Aqui são os meus dispositivos todos aqui. E como vocês podem ver, eu consigo ativar e desativar tudo aqui, ó. Só com... sem precisar dar o comando por voz, só apertando aqui no botão. Isso é legal porque nem sempre a gente quer tá dando o comando primeiro lá, chamando o dispositivo aquele nome que vocês sabem que eu não posso falar porque senão vai ativar aí na casa de vocês. Então, é legal o fato de eu poder controlar tudo diretamente aqui por esse painel. Às vezes tem um filho dormindo, tem a esposa que tá dormindo, enfim, você não quer fazer barulho por algum motivo e aí fica ali naquela limitação. E aqui não, você vê, você consegue controlar tudo diretamente sem precisar dar o comando de voz. Então, é legal ter esse comando aqui e ele é mais rápido também. Às vezes você quer desligar ou ligar três coisas rapidamente, você precisa ficar dando comando de um por um. Então, aqui você agiliza, ele tem esse hub aqui que é algo bem avançado. Eu gosto muito de ter isso, esse retorno visual e mais rápido e mais acessível, mais prático aqui pela Echo Show. E vamos continuar aqui, galera. E olha só, vai somando. Lembra que eu falei que é um transformer, que é um dispositivo vários em um? A gente já falou aqui, por exemplo, do porta-retrato digital, do relógio digital, câmera de segurança. Quanto custa uma câmera de segurança para você monitorar as coisas na sua casa. Quanto custa uma barba eletrônica. Então, vai somando, está tudo aqui. Mas aqui a gente chegou no nível que aqui é muito diferenciado, que aqui é você poder consumir conteúdo aqui nessa tela de 8 polegadas HD com esse sistema de som aqui que é espetacular e você consegue assistir seus streams aqui Amazon, Netflix, YouTube, até TikTok que você tem como acompanhar. Isso mesmo, galera. Quer ver? Vou mostrar para vocês. É melhor vocês desativarem o microfone do dispositivo de vocês porque agora eu vou ter que dar os comandos e aí vai ativando aí na casa de vocês. Quer ver? Vamos pegar aqui. Alexa, reproduzir Brooklyn Nine-Nine no Netflix. Enrolei aqui, mas acho que ela vai entender. Está abrindo já o Netflix aqui automaticamente e ela já vai procurar. Presta atenção que ela vai procurar aqui. A gente já vai começar e já dá o play aqui para a gente assistir com esse som que é um espetáculo. Vou até aumentar um pouquinho aqui. Cara, sensacional. Sensacional. Deixa eu baixar aqui o volume e a gente tem como ativar várias outras coisas também. Não é só Netflix. A gente tem como fazer a mesma coisa com o Prime Video, a mesma coisa com o YouTube. Quer ver? Alexa, reproduzir Marcos Tech no YouTube. Agora vocês vão poder assistir o Marcos Tech diretamente aqui pela Eco Show de vocês. Olha só. Vai abrir. já pesquisando aqui. Inclusive, vou abrir aqui. E olha só, gente. Olha aí o canal de tecnologia. Inclusive, eu preciso da ajuda de vocês. Vamos lembrar aqui que se você ainda não está inscrito, meus amigos, é hora de você entrar aqui e se inscrever. Deixar o seu like porque a gente está quase chegando nos 100 mil inscritos. Está com 96.800 inscritos. Eu dependo muito da ajuda de vocês para o mês que vem no aniversário dos 3 anos do canal a gente bater essa meta e conseguir a plaquinha de 100 mil inscritos do YouTube. Então, por favor, se ainda não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificações e deixa o like aqui nesse vídeo caso você goste desse tipo de conteúdo. Então, aqui você tem como assistir aqui os conteúdos normalmente aqui do Netflix. Deixa eu... Do Netflix não, galera. Do YouTube aqui no vídeo. Deve entrar uma propaganda aqui no meio porque essa daqui não é a minha conta. Não, não entrou. Aí a gente vem aqui, ó. Amplia a imagem e pronto. E você vai assistir aqui o seu YouTube diretamente aqui, galera. Então, assim, YouTube, Prime Video, Netflix, você tem como assistir como eu falei para vocês, até mesmo o TikTok. Deixa eu puxar aqui para baixo. Vou para a página inicial e vou fazer a mesma coisa. Alexa, abrir TikTok. Aqui está o TikTok. Ele vai abrir o TikTok e aqui ele vai abrir no navegador, tá, galera? Ele abre tanto o YouTube quanto o TikTok ele abre no Silk, que é o navegador. No YouTube funciona perfeitamente. No TikTok, ele não funciona tão bem assim, não, tá? Deixa eu tirar aqui, baixar aqui o volume. Ele já não funciona tão bem assim, não é tão compatível. Por quê? o que acontece? Aqui está legal, mas se a gente passar para o próximo, olha o que vai acontecer. Ele vai expandir a imagem e aí corta tudo e você não consegue ver. Só que tem uma dica para vocês, vocês puxam aqui para baixo, não é aqui não, você puxa aqui no navegador para baixo, cadê? Aqui, mostra a barra de URLs e aí você vai mudar aqui o modo computador para o modo Echo Show. E aí sim, você vai conseguir, vou colocar aqui, entendi, assim você vai conseguir navegar de uma forma melhor. Colocou aqui, e aí ele fica muito mais compatível e aqui sim, ele está passando conteúdo, você passa para o próximo aqui, deixa eu descer para cima aqui, você passa para o próximo e ele não vai expandir, não vai aumentar, não vai mudar. Então, aqui mostrando uma decoraçãozinha, você vai conseguir fazer tudo aqui normalmente, ele é um pouco mais lento sim do que o seu celular, mas se você não quiser gastar a bateria do seu celular, está aí no trabalho e quiser fazer, você vai rodando aqui nesse modo, então até mesmo o TikTok você consegue também consumir diretamente aqui pela sua Echo Show UI. E agora galera, vamos aqui para a sexta função, vou mostrar para vocês, essa daqui é uma das mais interessantes também, que é a parte de assistente pessoal, então ela é um assistente virtual, assistente pessoal e ela faz isso muito bem, dá para você fazer muitas coisas, eu vou mostrar algumas para vocês agora. Por exemplo, dá para você pedir para ela acordar você, botar um alarme, um lembrete, um evento, tudo diretamente por voz, claro que pode fazer também digitando, mas por voz é mais prático, como por exemplo, Alexa, me acorda amanhã, às 10 horas da manhã, tocando House of the Rising Sun. Alarme configurado para amanhã 10 da manhã com House of the Rising Sun do Amazon Music. Olha aí que bacana, você tem como botar o horário para te acordar, a música que vai tocar, e ele tem também inclusive um sensor, por exemplo, do outro lado da cama, começou a tocar, você não quer, quer dormir mais um pouquinho, você faz assim, para a câmera dele, ele vai automaticamente parar o alarme, e aí você vai voltar a dormir, enfim, para você também não ter que levantar, apertar, tudo mais, então tem essa possibilidade de você fazer gestos também. Essa daqui é uma opção, mas tem muito mais, por exemplo, tem a parte de calendário, para você ver como é que está o seu dia, por exemplo, Alexa, como está o meu calendário hoje? Marcos, você ainda tem o evento agendado para hoje. Olha, o evento para hoje. Review Echo Show 8 está em andamento e que dura o dia inteiro. Review Echo Show 8 está em andamento e dura o dia inteiro. a gente tem como ver aqui, amanhã, o evento de amanhã, o evento de segunda, tudo aqui fica aqui para você ver como é que estão os seus eventos, você tem como adicionar também por comando de voz ou adicionar diretamente aqui no sistema, indo aqui no touch mesmo do dispositivo. Outra coisa, são notícias, esportes, você pode perguntar para ela, coisa em tempo real, inclusive, por exemplo, agora está rolando um jogo de futebol, quer ver? Alexa, quanto está o jogo do Flamengo? Hoje, no campeonato brasileiro, o Flamengo está ganhando contra o Juventude 2 a 1 minuto 53º do segundo tempo. Alexa já me falou que no meio do trabalho, eu já sei que agora o Flamengo está ganhando, show de bola, estou até mais animado aqui para a gente continuar o vídeo. E vamos lá para o sétimo, acho que a sétima função agora que é bem legal que são as videochamadas, galera, e chamada normal também que você tem como fazer aqui com a sua Echo Show. Se você tiver outros dispositivos, Echo Pop, Echo Dot, Echo Spot, você tem como fazer chamadas de áudio, diretamente para os outros dispositivos Echo dentro da sua casa, nos cômodos diferentes, ou mesmo se você tiver uma no trabalho e outra na sua casa também, você tem como fazer chamadas entre elas diretamente usando a internet. Agora, claro, se tiver outro dispositivo, Echo Show, você tem como fazer videochamadas, e aqui a gente tem uma câmera de 13 megapixels, inclusive com o sensor de rastreio da pessoa para deixar ela sempre enquadrada, tem também, mas caso você não tenha outros dispositivos, Echo Show 5, Echo Show 8, Echo Show 10, não tem nenhum desses, você tem como fazer também diretamente para o seu celular, pelo seu celular, por exemplo, tem a sua Echo Show lá na sua casa, você pode ligar aqui, entrar no aplicativo da Alexa, procurar aqui Echo Show, e tem a opção aqui, Drop In, você vem aqui, aperta, nesse início vai dar uma interferência, até eu desativar o microfone. Vou ligar aqui, vai começar a chamada, e vai aparecer aqui, conectou aqui. deixa eu desativar, pronto, agora desativei os dois microfones para não dar interferência, e agora ele vai começar a captar, deixa eu me posicionar agora aqui, pronto, me achou, e agora ele vai mostrar aí para vocês, vou mostrar aqui, a câmera, aqui direto da Echo Show, me filmando, vou me abaixar um pouquinho mais, e ela vai procurar me rastrear aqui, agora eu vou levantar bastante, que é para ela me perder, e aí vocês vão ver como ela vai conseguir me localizar ainda. Vou subir aqui, e ela foi e subiu novamente para poder aparecer e enquadrar aqui. Se eu me afastar um pouco mais, ela vai afastar um pouquinho mais para eu sempre ficar, tentar me enquadrar, claro que nem sempre ela tem um certo ângulo que não dá para ir além, mas vou voltar aqui, vou me aproximar aqui, já que já está enquadrado, vou levantar de novo, e ela vai levantar para eu voltar a enquadrar. Então ele tem esse movimento aqui, esse sensor, para sempre localizar, e você tem como falar, normalmente aqui, fazer a videochamada, trocar aqui, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, ah, eu quero trocar aqui, eu quero me ver maior, dá para vocês verem a opção de rastreio. Aqui na tela agora, você tem como me ver diretamente aqui, dá para tocar no rosto da pessoa, para ativar o rastreio aqui, automático, então bem legal, tem a opção rastreio, fazer videochamadas, mesmo que você não tenha um dispositivo eco, você tem como fazer pelo aplicativo Alexa Direto aqui no seu celular. E agora vamos para as três últimas, galera, sendo que agora já é mais rapidinho, essas duas, inclusive, é praticamente uma junto com a outra, que a primeira é, obviamente, ele é uma caixa de som espetacular, vai somando o Megazord que eu falei que a gente ia montando aqui, o Transformers, e olha só, se a gente pegar, por exemplo, uma JBL Goal 4, isso aqui custa mais ou menos uns 250 reais, em preço bom, em promoção, e aqui a gente tem uma caixa de som pelo menos duas vezes, três vezes melhor do que isso daqui, então para vocês verem que vai somando o que a gente tem aqui dentro. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês, rapidinho, aqui ó, Alexa, toca Goal de Nefex. Tocando Goal, e outras músicas similares no Amazon Music. Olha aí, galera, tá mais ou menos 50%, mais ou menos 50%, vou aumentar mais para vocês sentirem. Galera, é muito bom, gente, é muito bom o som aqui, tem grave presente, tem os médios, agudos, e tem como equalizar também, tem esse som 360, é bem bacana, vou diminuir bastante o volume aqui, e é só para vocês verem também que a outra função que eu vou mostrar para vocês é a função meio que, cara, o que você tem como aí acompanhar a letra da sua música, você quer melhorar isso em inglês, você quer cantar, não sabe direito a letra também da música, está aqui ó, na tela, está tocando, você tem como colocar, você vem aqui na parte de baixo, aqui ó, letras da música, o meu ativei, tem como desativar, e aí se você desativar, ele tira daqui, se você quiser de volta, você aperta aqui, e ele volta aqui a aparecer a letra da música para você, quando estiver ouvindo música, poder cantar também, aprender a cantar de repente, uma música, você não sabe a letra, ou aprender um pouquinho mais de outro idioma, e aí servir de repente como um karaokê aí para você, sua família e seus amigos. E agora galera, vamos finalizar o vídeo com a décima e última função aqui, e eu acho que já chegou o momento que se você ainda não tiver feito no meio do vídeo, eu acho que está na hora de você deixar o seu like, se inscrever no canal, e ativar o sino de notificações, senão daqui a pouco você sai do vídeo e esquece de fazer isso, e aí você acaba de vez com todo esse trabalho que eu tive de tentar trazer esse conteúdo bacana aqui para vocês. E lembrando, caso você tenha gostado do dispositivo e queira comprar ele no menor preço possível, vou botar aqui embaixo o link na descrição de lojas confiáveis para você pedir e chegar na sua casa com o menor preço possível, mas é bom lembrar também que agora em novembro vai ter a Black Friday, e aí lá com certeza o preço vai estar ainda melhor, e se você quiser comprar no menor preço, você precisa estar no meu grupo de WhatsApp e canal do Telegram grupo de ofertas, meus amigos, lá eu passo para vocês os melhores produtos de tecnologia, com os melhores vendedores, os mais confiáveis e sempre no menor preço, vou botar aqui embaixo o link na descrição também, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. E vamos finalizar aqui, meus amigos, com a última função que é navegador de internet, você tem como navegar diretamente na internet, acessar seus sites, ver suas notícias diretamente aqui, como se fosse um tablet, por exemplo, o que a gente tem que fazer? A gente vem aqui e fala assim, Alexa, abri Silk. O Silk, para quem não sabe, galera, é o navegador aqui da própria Amazon, aqui ó, então o Amazon Silk, aqui ele está abrido no TikTok porque foi aquela hora que eu abri também, mas você tem como mudar, vem bem aqui ó, e digita aqui o endereço aqui da web que você quiser, coloca aqui o site que você quiser, por exemplo, não quer colocar aí um globo esporte.com para ver as notícias, as informações sobre seu time de futebol, enfim, esportes, você quer ver sua notícia, entra aí no UOL para acompanhar um pouco mais das notícias, CNN, R7, enfim, você pode navegar na internet tranquilamente, como se ele fosse aqui um tablet para você acompanhar aí no seu dia a dia, nessa tela bacana aqui de 8 polegadas, uma tela bonita, interessante, uma boa responsividade aqui do touch também, então está aí uma décima função muito interessante, então como eu falei para vocês, olha só, resumão aqui, ele é para você, um relógio digital, um porta-retraço digital, uma câmera de segurança barra babá eletrônica, um hub inteligente Wi-Fi, uma mini TV para streaming, Netflix, Prime Video, YouTube, TikTok, assistente pessoal com alarme, calendário, clima, notícias, esportes, vídeo chamadas, uma baita de uma caixa de som, brinca de karaokê e por final ainda navega na internet. Meus amigos, vocês sabiam que a Echo Show tinha todas essas possibilidades? e certamente tem outras coisas ainda mais que dá para fazer, só que aí o vídeo vai ficar grande demais, essas aqui são as principais para você decidir se de fato uma Echo Show é um dispositivo interessante para você ou não, se faz sentido ter ela ou não, ou se é melhor investir no mais baratinho, de repente, uma Ecopop, uma Ecodot, pega aqui, uma Ecodot, uma Ecospot, enfim, você pode decidir como você quer entrar no mundo da automação, no mundo das Alexas, por exemplo, tem que tomar cuidado para não falar, para não me captar aqui. Então é isso meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram não esqueça, deixa aqui o like, deixa a sua opinião, o que vocês acharam aqui da Echo Show, eu acho que é um dispositivo que vale muito a pena, claro, dependendo da faixa de preço, do seu orçamento, como está o seu bolso, porque eu acho que é um dispositivo que até a faixa de mil reais, eu acho que vale muito gente, como eu falei para vocês, pega aqui o dispositivo desse daqui, dá uns 250 reais, pega uma câmera dessa daqui, já dá mais uns 200 reais, só que já foi 400 e pouco, quanto que é um porta-retário digital que eu falei para vocês, em torno de 300 e pouco também 400 reais, só que já bateu uns 700, 800 reais só desses três produtos, e aqui eu não falei de hub inteligente, não falei dessa mini TV de streaming, navegador, enfim, todas essas possibilidades que a gente tem aqui, então eu acho que esse é um dispositivo que vale, no preço que está hoje está um pouco caro, 1.399 na Amazon, mas no mercado livre, se ainda estiver disponível, vou botar aqui embaixo para vocês o link que estava saindo abaixo de mil reais já, então 900 e pouco reais, aí meus amigos, é para você correr para o abraço, porque realmente eu acho que vale muito mais a pena do que você investir, por exemplo, 400 e tantos reais, quase 500 reais aqui no Ecospot, é legalzinha, é, mas eu acho que aqui é muito mais completa, se couber no seu orçamento, com certeza eu indico, acho que é um dispositivo bem bacana, então é isso meus amigos, se gostaram não esqueça, deixa o like, se inscreva no canal Marcos Tech e ativa o sininho de notificações, dessa forma você vai estar sempre por dentro de tudo que é de novo e de melhor no mundo da tecnologia e da importação, então é isso meus amigos, um grande abraço, valeu e fui!